Ora, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo e nesse aqui eu queria fazer uma mini review, mini primeiras impressões aqui da Quebra-Gelo que pra quem não sabe, ou já tinha mencionado isso nos meus últimos vídeos, mas caso você não saiba, você pode pegar a Quebra-Gelo garantida se você completar a nova masmorra Domínio de Vespers no modo Contest, tá? No modo desafio que vai estar ativo durante as próximas, cara, a partir desse vídeo, 24 horas, vamos dizer assim mas era 48 horas desde o seu lançamento e depois esse modo vai embora e você vai ter que ter a sorte de pegar ela quando você matar o boss, tá? Mas eu acabei pegando duas por alguma razão, mas aqui está, tá? Quebra-Gelo, 49 disparos por minuto, 100 mochila, golpes finais ou assistências com qualquer outra arma ou habilidade podem gerar munição para Quebra-Gelo, derrotar combatentes poderosos gera vários projetos depois você tem aqui a característica Quebra-Gelo, derrotar um alvo com essa arma faz com que ele exploda realizar golpes finais de precisão ou estilhaçar um alvo congelado e gera uma ignição, tá? Então está aí como ela funciona, caso vocês queiram ver o Ornamento, que é muito, muito lindo, tá? É meio futurístico, mas aqui está Isso, eu vou testar aqui com vocês, vou rapidão no famoso Setor Perdido e muitos de vocês me perguntaram, cara, porque eu acabei trocando para o Titã no meio da DG, né? Eu acabei trocando para o Titã por causa que o Super do Terremoto Glacial está muito, muito forte Então eu decidi por que não meio que abusar disso enquanto não é nerfado ou enquanto eu posso e facilitar a nossa vida naquele encontro, tá? Aqui eu diria que é mais difícil que o segundo O segundo é realmente se você se posicionar bem com a Sussurro Vermicular com dois poços Cara, é basicamente impossível morrer durante o boss Você só tem que tomar atenção durante o encontro em si, tá? Mas é isso Deixa eu só chegar aqui Então, se eu não me engano, eu imagino que seja duas kills com munição primária ou duas com habilidades para você conseguir pegar uma munição de volta Se fosse só uma, ia ser muito quebrada, tá? Uma É, vai ser duas Duas me deu uma bala Deixa eu ver o limite de balas que isso aqui tem Duas Peraí, duas Mais uma bala Tem um barulho especial também Para você saber quando você pega a munição Mais uma bala Mais outra E... Mais uma aqui Tá, recapada em 10 então O máximo que você pode ter é 10 balas Que interessante para uma... Ela deve dar muito dano, velho Isso deve ser um absurdo Deixa eu só matar esse bicho aqui Acabei pegando a essência sem querer Ela deve dar muito dano, velho Para uma arma especial Só com 10 balas Deve ser 10, tá? Mas vou testar aqui rápido com vocês Vai dar... 79.796 de dano Que é um ótimo dano, tá? Se você pegar a munição, você pega duas balas Só uma bala Só matar os bichos Continuar atirando Cara, é muito estranho Porque é bem lento o tiro Ignição Cara, tipo assim Para uma arma especial Ela dá muito dano Eu não imagino que dê mais dano Que a... Que a outra sniper solar exótica Que vem com a forma final Mas é uma ótima arma Para você usar Para não DPS Mas para limpeza, tá? Realmente deve ser muito Muito legal de usar Para isso Por causa que para limpeza É... Tem as ignições E tudo mais da arma E você regenera a munição passivamente Então Não tem que estar preocupado com isso Já a outra solar Você tem que ter um pouquinho mais de cuidado Com a munição Mais usada para boss Mas tá aí Deixa eu só voltar aqui Para ver quanto de dano Quantas balas seriam Para matar o boss Deixa eu subir aqui Será que sobe aí? Bora subir Um Dois Duas balas Espera aqui Para atirar em mim Cara, deixa eu matar os bichos aqui atrás Isso ficou bom, né? Duas balas, chat Não esqueçam Duas Três Quatro Cinco Seis Sete, tá? Sete balas para matar o Carlo Seis ou sete balas? Que legal Legal Cara O Carlo tem muita vida, tá? O Carlo Ele tem muita, muita vida, tá? Com sete balas E é possível regenerar passivamente É bem legal Gosta aí Primeiras impressões dadas Como falei Você pode pegar essa arma aqui Garantidamente Caso você faça Numa contest Nas próximas 24 horas Mais ou menos Que esse vídeo vai estar sendo lançado É isso Aproveitem E deixa aqui um comentário Caso você tenha alguma dúvida E aí E aí E aí E aí